Flamengo reafirma interesse em De La Cruz, Braz abre o jogo sobre Matheus França, Pedro e possíveis novos reforços e Bruno Spindle faz forte declaração sobre polêmica envolvendo Palmeiras, Arbitragem e CBF. Fala meu povo, fala minha pova, chegando na área com mais uma edição do Mengão em Dois Palitos, o seu resumo diário de notícias do Flamengo, te deixar super atualizado sobre as últimas do Mengão e esses foram o destaque do dia, mas antes de começar o vídeo eu te peço, dá uma moral para o seu amigo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, o manifesto está cada vez mais perto de bater os 2 mil inscritos, estamos rumando aos 2 mil inscritos, então dá essa moral para o seu amigo e faça o canal cada vez mais forte. Agora, bora para o vídeo. As vésperas do confronto entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, as polêmicas envolvendo o Alve Verde, CBF e Arbitragem foram pauta da coletiva do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e do diretor de futebol, Bruno Spindle, que deram coletiva logo após a apresentação do goleiro, Agostinho Rossi. Ambos reprovaram a atitude do Palmeiras, ambos reprovaram os questionamentos feitos pelo Palmeiras, ambos também se mostraram preocupados com toda essa situação, mas há de se destacar aqui o pronunciamento feito pelo diretor de futebol, Bruno Spindle, que foi forte nas suas palavras e afirmou que a CBF tem que dar punições duras para quem questionar a lisura e a idoneidade do Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar aí o que o Bruno Spindle falou sobre o tema. Só complementando aqui o que o Marcos falou, assusta, eu acho que a CBF, primeiro, fazer uma declaração aqui, que a gente confia plenamente na idoneidade da instituição, dos seus profissionais e também na competência e idoneidade do presidente da Comissão de Arbitragem, do Wilson Seneme, dos profissionais que trabalham no departamento. A gente tem essa confiança. Agora, a regra do jogo, e aí eu não estou falando dentro do campo, eu estou falando dentro do que pode ser feito fora do campo, ela tem que ser muito clara e as punições têm que ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. Questionar a lisura e a idoneidade publicamente das pessoas que trabalham lá e dos árbitros e das decisões, eu não estou falando que não tem erro de arbitragem, pode ter erro de arbitragem para todos os lados e acontece, como a gente erra, como o treinador erra, como o jogador erra, como o quarto árbitro erra, bandeira erra, o VAR erra, tudo isso pode acontecer, questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Se não, vira bagunça. Marcos Braz reafirmou o interesse do Flamengo no meia de La Cruz, do River Plate. Na coletiva, o Braz foi questionado sobre como estão os andamentos das negociações com o De La Cruz pelo Claudinho e reafirmou o interesse do Flamengo, apesar das negativas recentes do River. Afirmou que o Flamengo segue interessado no jogador. Deu a entender que se não for nessa janela, na próxima janela, o Flamengo também seguirá interessado e tentando contratar o De La Cruz, mas disse que agora os empresários do De La Cruz já estão cientes do que o Flamengo pode fazer e agora é com eles convencer o River Plate a aceitar a proposta do Mengão. Confere aí o que o Braz falou. O jogador interessa o Flamengo, os empresários do jogador já sabem quais são as condições em que o Flamengo pode chegar e essa matéria está com eles agora. Ter tranquilidade, esperar. O River Plate se classificou, né? Claro que era uma... era muito pequena a probabilidade disso não acontecer. A gente sabia disso, mas assim, todos os clubes precisam vender, não é o River, a gente também precisa em determinados momentos. E volto a falar, é um grande jogador que com certeza o River Plate analisa o tamanho desse jogador e a importância do jogador para eles e a gente com calma, o mercado abriu agora, tem pouquíssimos dias e a gente não vai sair da negociação, o jogador é um jogador que interessa e que a gente vai procurando os outros caminhos e vê se em determinado momento eles entendam que possam negociar essa multa. O Al-Rilau fez proposta pelo Pedro, o Chelsea está forte realmente pelo Matheus França, Braz e Bruno Spindel foram questionados sobre a situação dos dois jogadores e apesar dos rumores, apesar das notícias, tanto Braz quanto Bruno Spindel afirmaram que não há nada nem pelo França e nem pelo Pedro. Na semana a gente trouxe aí que o Al-Rilau veio forte, oferecendo forte salário pelo Pedro, seis vezes mais do que ele ganha no Flamengo e o Pedro teria recusado, o Al-Rilau também teria indicado ao Flamengo uma proposta de 30 milhões de euros pelo atleta, porém o Braz falou que até o momento não tem nada. O Spindel também abriu o jogo aí sobre a situação do Matheus França, uma possível proposta pelo Chelsea, um possível valor que o Flamengo já definiu enquanto venderia o Matheus França. O Spindel falou, deu detalhes sobre essas questões e apesar da gente trazer a notícia, apesar da imprensa também, tanto nacional quanto internacional, afirmar que o Flamengo colocou o valor em 25 milhões de euros para negociar o Matheus França, o Spindel fez questão de afirmar que não tem nada, não tem nada oficialmente, não tem nada em uma proposta do Chelsea pelo França e falou que o Flamengo não definiu o valor que pode vender a joia rubro-negra. Vamos conferir aí como foram as palavras do diretor de futebol do Flamengo e do vice-presidente de futebol pela situação do Pedro e pela situação do França. Confere aí. Para o Flamengo, em relação a qualquer tipo de proposta oficial, não chegou absolutamente nada. O Jorge também não sondou nada comigo. O Jorge, em nenhum momento eu falei com o Jorge, até já tem um bom tempo aí que eu não falo com ele, então assim, não tem absolutamente nada. Não sei se um pouco mais na frente, se vai chegar alguma coisa oficialmente, mas oficialmente até agora nada. Não fomos contactados, não tenho ciência também dessa questão de propostas que o Flamengo gostaria. O Flamengo jamais externou que tipo, qual proposta, e sequer se gostaria de transferir o Matheus França. A gente teve proposta firme e documentada em janeiro, recusamos as propostas, passamos por um processo de negociação e renovação de contrato do atleta, que tem contrato longo com o Flamengo. A gente não fala sobre suposição, como qualquer atleta do clube, se chegar alguma oferta formal, a gente vai analisar, se interessa o clube, se interessa o atleta e responder. Mas no momento não tem nada firme nem formal do Chelsea ou qualquer outro clube por ele. Então, rapaziada, essas foram as principais declarações do Bruno Spindle e do Marcos Braz na coletiva desta quinta-feira. Fizeram um apanhado geral aí de mercado da bola e também das polêmicas envolvendo o Palmeiras e a arbitragem. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe o dedo no like, se inscreva no canal, vamos bater a marca de 2 mil inscritos aqui no canal do Manifesto. Beleza? Saudações, rubro-negras. Valeu, abraço. Fui!